Sr. Presidente, colegas parlamentares, peço a paciência aos nossos companheiros, serei muito breve, apenas 3 minutos. Obrigado, Sr. Presidente Eduardo Alves. A imprensa tem noticiado que o governo pretende, através do Ministério da Saúde, importar 6 mil médicos cubanos para operarem nas periferias sociais do país. Todos nós sabemos que em Cuba o setor de saúde é estatizado. Os médicos em Cuba são, antes de tudo, agentes do governo para a doutrinação ideológica. Por conseguinte, esses serão os médicos que o governo pretende importar para o Brasil. Por outro lado, o Brasil tem 200 escolas de medicina, com um currículo muito qualificado e mais 2 anos de residência hospitalar. Não existe falta de médicos. O Conselho Federal de Medicina, em nota divulgada, protesta veementemente contra essa contratação, alegando que não faltam médicos no Brasil e que a qualidade profissional dos cubanos é duvidosa, além de gerar desemprego. Uma leitura mais atenta, contudo, nos dá conta de que se trata de uma estratégia contra essa contratação. Se trata de uma estratégia para acelerar o avanço do socialismo materialismo em nosso país. A nação brasileira, que desfruta de liberdades democráticas, do Estado de Direito e de valores cristãos, que os cubanos não conhecem, tem que reagir também veementemente contra essa medida e apoiar as instituições de classe que são contrárias a essa importação de médicos. Sobre o assunto, eu peço a Vossa Excelência, Presidente, que registre nos anais da Casa uma matéria publicada pela Agência Brasil, no dia 6, 6 deste mês, assinada pelos repórteres Marcelo Andão, Caio Vieira, além do editor Fábio Massali. Peço, por gentileza, a Vossa Excelência, que também dê divulgação dessa matéria nos meios de comunicação da Casa, em particular na Agência na Hora do Brasil. Eu queria também dizer que quanto à medida provisória dos portos, nós acompanhamos em gênero, número e caso, evidentemente, a posição do nosso líder, searra do PSD. Muito obrigado, Presidente.